Formou uma mentalidade cristalizada de que nós não estamos num espaço curricular de ensinar a se expressar. Não, a gente está num espaço curricular de dar conteúdo. Exatamente. É isso, como os outros espaços curriculares, mas a gente se cristalizou e eu lembro muito bem isso há 25 anos atrás, quando eu fui para a sala de aula a primeira vez, lá ainda estava no último ano da minha graduação, a diretora da escola, uma escola muito grande, a diretora me chamou depois de uma semana de aula, porque eu sentava no chão para ler com os alunos, eu chamava os meus alunos, era uma escola grande com 40 crianças de sétima série, sexto ano, né? Hoje, no oitavo ano, dentro de uma sala de aula. Você imagina isso, 40 crianças com fogo daquele jeito. Eu arrastava as cadeiras, sentava com eles no chão, como se faz numa rodinha de criança pequena. Eu ia ler trechos, eu ia ler cartas, eu levava jornal, jogava no chão para a gente deitar e ler o jornal. Minha primeira semana eu fiz isso, toda empolgada. Quando eu cheguei e dei aula de pronomes a partir de cartas, pronomes de tratamento, eu me lembro muito bem disso. Eu peguei carta, bilhete, cartão de Natal, tudo que eu tinha acesso naquela época e eu falei, olha, como muda o tratamento, porque você muda a pessoa e a relação que você tem com aquela pessoa. Um tratamento é para o meu pai, que é senhor, um tratamento é para o meu amigo, um tratamento é para a minha diretora, uma para o meu presidente. Eu tenho aula de pronome, de tratamento, assim, para os meus alunos. Porque eu tive uma feliz formação na universidade, especialmente no meu estágio. A diretora me convidou na sala dela e disse, olha, querida, você não sabe nada sobre educação. Você é muito nova, você chegou aqui agora uma semana, seus colegas estão muito incomodados, você não sabe da aula. A gente não tira o aluno da cadeira, a gente não senta no chão com o aluno. A gente não traz essa coisa toda, essa bagunça toda, bagunça, que você traz, essa caixa, essa sacola para os alunos. A gente tem livro, abre o seu livro e trabalha com o que tem no livro. Olha, né? Tudo comportado, tudo em silêncio. Ela fez em uma reunião de 20 minutos, ela deu conta de dizer, tudo que você demorou 4 anos para aprender, não vale aqui. Fica quietinha, dá aula igual seus colegas, não pensa muito, não cria nada, por favor. Enfim, isso foi uma coisa que eu convivi a minha vida inteira, porque onde eu passei, eu tinha esse espírito incomodado, eu quero fazer diferente, eu quero aprender a fazer melhor, né? E onde eu passei, eu incomodei muito, eu tive muitos inimigos colegas, que me olhavam na cara torta e diziam, ai, que saco, essa menina não sabe ficar quieta? Ela não pode dar uma aula normal, né? É, é. E isso que você está dizendo sobre os conceitos, né? Que a lei nos, que a lei historiciza, né? A lei põe como histórico, a gente consegue entender como que é o pensamento. É. Mas a gente chega ainda hoje com pessoas que nem sabem explicar direito na memória delas porquê, mas elas carregam esse ranço de que eu tenho que trabalhar dentro de aula, numa aula disciplinada, comportada, controlada, e que a língua é um exercício de controle, porque é isso que a gente aprendeu nos anos, né? É, é. É, o controle, ele vem pela linguagem. Exatamente. A aula de língua é um espaço de controle, você controla por uma prova muito objetiva, com uma lista de exercício muito objetiva, com lacunas muito prontas para colocar tudo. E tem uma coisa, Eulália, que não está aqui na nossa previsão, mas é a nossa experiência, isso também se reproduz quando a gente ensina a língua portuguesa como língua não materna, fora dos contextos, fora do contexto brasileiro. Isso se reproduz também essa expectativa de que a gente vai aprender uma língua, só pela estrutura. É. Só pela memorização. É. Isso também é um desafio nos dias de hoje. Ontem eu estava conversando com uma colega, a Maria João Massalo, da Universidade Évora, sobre essas questões. A gente encontra numa sala de aula, eu tive essa experiência, mas eu tenho certeza de que ela acontece com muitos colegas, aqui na UFC, nós temos uma sala de aula, vamos dizer, com 20 alunos, com certeza, pelo menos, eu estou ali com oito nacionalidades diferentes. Significa dizer com oito culturas diferentes de ensinar e de aprender. Tem uns dados que eu trabalhei durante o meu pós-doutorado, que o aluno dizia exatamente, a professora dizia, eu organizei tudo, mas ele não aceita, porque ele diz que quer gramado. Eu não sei mais o que fazer. E esta tinha experiência, né, de dar aula em português para estrangeiro, no nosso caso. Mas quando isso aconteceu com uma professora sem essa experiência, isso é muito grave, porque desequilibra o professor, eles se sentem incapazes, e isso com certeza tem desdobramento lá para o aluno na aprendizagem dele. Perde, perde o eixo, né, o professor perdeu o eixo. E você sabe que isso que você está colocando, eu que agora ensino oficialmente num contexto multicultural, né? Exato. Eu tive, ano passado, numa classe de 35 alunos, eu tinha 27 nacionalidades. Entendeu? Esse é o perfil canadense, né? Eu tinha alunos de lugares que eu nunca nem ouvi falar no mundo, que eu tive, eu juro que eu tive que abrir um mapa e dizer, o que é isso que eu nem ensino desse lugar. Exatamente. Com línguas. E uma outra característica daqui ainda, na minha realidade, é que no levantamento que eu fiz dessa mesma turma, eu tinha alunos poliglotas, então os meus alunos falavam um mínimo quatro idiomas. E foram aprender português como quinto idioma. Então isso é um outro cenário absolutamente distinto, porque a história de aprendizagem dessas línguas também interfere como ele vai aprender essa língua. Tá bom. Como ele experimentou, quais foram as estratégias que os professores usaram aqui, ele vai criar expectativa para essa língua portuguesa. Para essa expectativa para a minha aula, né? E em muitos momentos eu tive embate, choque dentro da sala de aula, em relação às minhas expectativas de promover os letramentos desses meus alunos, com relação não só aos gêneros que circulam, não só com relação às diferentes vozes, especialmente se falando num português, numa perspectiva de ensino de português não materno, que você tem diferentes comunidades que falam língua portuguesa, né? Que não é o Brasil, não é o brasileiro falando, mas são muitas comunidades. Eu tive muitos embates na sala de aula. Pela metodologia, pela abordagem epistemológica, ensinar a partir da linguagem uso, pela abordagem sociológica mesmo, de discutir os aspectos ideológicos, os aspectos estereótipos que marcam as comunidades falantes. Primeiro, as comunidades de língua portuguesa são pobres. As comunidades de língua portuguesa são menos escolarizadas. Elas são comunidades majoritariamente negras. Tudo isso tem um impacto grande quando você trabalha num conceito, num ambiente multicultural. E eu fico me perguntando que isso tem alguma medida também com o nosso professor que está aí no Brasil. Um professor que está num contexto multifacetado, seja da periferia, seja porque ele está numa relação urbano-rural, ou porque ele tem ali um contexto mesmo de crianças de diferentes áreas, do mesmo centro urbano. Essas diferenças todas, se elas não forem tratadas na perspectiva dos multiletramentos, o professor não alcança essas crianças. Não alcança esses alunos. Não, pode dizer. Às vezes, o próprio conceito de letramento não chega assim concretamente para o professor. A primeira reflexão que ele faz é eu não trabalhar alfabetização, porque ele acha que falar em letramento é apenas para quem trabalha com alfabetização. Tem uma cena que eu me lembro muito que aconteceu comigo, quando eu cheguei em um determinado país que eu falava o idioma, mas eu me enrolei tanto para pegar um trem, aí eu disse, poxa, que exemplo bom para mostrar a situação de letramento, né? Como é que... O saber fazer. Porque não é só ter o conhecimento da língua, que você consegue fazer parte daquela prática social. Prática social, aham. Às vezes você entende tudo, mas como é que eu vou fazer? Então, eu acho que o conceito de letramento, ele está envolvido, ele é muito amplo. Para mim, ele é muito amplo. No sentido de que não é só, como às vezes tem colegas que se posicionam, assim, por que vai falar em letramento, é só o conhecimento das letras? Não é assim. É você saber desempenhar seu papel satisfatoriamente numa prática social. E para desempenhar esse papel, não é só você sabendo ler aquilo ali. Você tem que saber o que fazer para dar andamento às suas práticas, né? E por isso que eu acho que sempre o conceito de letramento está relacionado a um projeto. Está entendendo? É um projeto maior, que aí você vai observar. Para eu conseguir, por exemplo, um projeto de uma viagem, eu tenho que comprar passagem, eu tenho que, se for para o exterior, eu tenho que comprar dinheiro. Para eu comprar passagem, existem várias práticas sociais. É um e-mail, um telefone, alguma coisa, falar com quem, né? Para onde é essa passagem, quem vai comigo, onde é que eu vou ficar, entendeu? Então, o conceito de letramento é muito maior do que só a alfabetização, porque ele é amplo. Você sabe uma coisa que eu gosto de dar exemplo quando eu converso com os professores? Às vezes o professor, não, o professor e o aluno mesmo, em formação, pensam que letramento está relacionado com nível intelectual ou de escolarização. Então, o maior letramento é porque o sujeito é PHD. Não, isso é um equívoco muito grande. E aí eu dou um exemplo que eu, com o meu pós-PHD, para poder realizar uma prática social que eu nunca fiz antes aqui, num país diferente que eu moro, eu preciso aprender o beabá. Eu preciso descobrir o caminho das pedras, porque eu não sei. Às vezes, coisas muito simples, como, por exemplo, encomendar um bolo. Ah, eu sei encomendar um bolo, eu tenho dois filhos adultos, eu já sou PHD, pós-PHD. Não. Quando você sai para um outro contexto, as práticas sociais são determinadas ali, naquele momento. Como as coisas acontecem ali. Eu estou falando de um país diferente, mas se você olhar para o Brasil continental, cada grupo social tem práticas muito específicas e se organizam. Então, como que uma família vai organizar, por exemplo, sei lá, o casamento de uma filha numa determinada região do Brasil vai ser diferente da outra. Num determinado grupo social vai ser diferente do outro. E quais são as práticas envolvidas ali? O que eu posso aprender com a linguagem? Como eu posso usar? Então, a gente pode falar de uma situação macro, que são países diferentes, mas a gente pode falar de uma situação micro, que são as comunidades diferentes dentro da nossa própria cidade. Tendo o próprio estado. E as realidades, né, Lália? Porque você tem um grupo indígena, você tem um grupo étnico, você tem um grupo periférico, você tem o grupo, a elite dominante, você tem grupos sociais que estabelecem práticas. E se eu não conhecer a prática do outro, o que acontece? Eu fico ilhado, eu fico marginalizado. Exatamente. Isso é um empoderamento da escola. É. É colocar esse aluno diante de uma prática que a vida real talvez não permita ele fazer, mas ele conhece, ele é capaz de conhecer como essa prática funciona. É isso que eu acho muito legal. Quando a gente pensa... É a questão do capitalismo, né, intelectual, né? O conhecimento. É. A força, o poder do conhecimento. Que faz você transitar em áreas que, às vezes, socialmente ou economicamente, você não está autorizado. essa prática. Exatamente. E que as pessoas só aceitam pelo seu conhecimento. E que a escola vai te dar esse passaporte. Né? A escola é um sentido da educação. Exatamente. É. Eu costumo dizer, olha, um dos graves problemas do Brasil, infelizmente, é a leitura. o resultado que hoje nós temos no Brasil foi por conta da leitura. Desse pensamento reflexivo. Reflexivo, crítico. Entendeu? Não, aí a gente diz, olha, não basta também só o letramento. É importante que tenha uma postura crítica, né? Porque se não... Então, veja bem, uma coisa que eu tenho muito certa é a seguinte, eu não permito que ninguém leia pra mim o que eu tenho que ler. E se eu tenho tão claro, eu simplesmente não permito que ninguém faça isso, porque isso tem desdobramento na sua vida pessoal, profissional. Então, eu acho que a base da escola é sim, a leitura e a escrita. E só que a gente tem que ensinar as pessoas lerem de forma crítica, inclusive a sua vida, o texto da sua vida, pensando quais são as posições que eu tomo, porque elas têm desdobramentos e ao ter desdobramento, eles não são só seus, porque você vive em comunidade, em sociedade, né? E porque a língua não é só sua, a língua é um produto social, coletivo. Exatamente. E o que você faz diante dela, com ela, por ela, você faz coletivamente. É, exatamente. Então, as coisas todas, por isso que eu falo, assim, eu tenho muito orgulho de ser professora de língua portuguesa. Eu também. Tenho muito, muita alegria, muita gratidão de ter podido encontrar excelentes professores que me despertaram o desejo de continuar estudando mais, aprender mais e ajudar professores a serem mais, estudarem mais também, aprenderem mais, né? Eu acho que a gente compartilha isso e essa discussão toda, ela tem um viés social muito grande, um viés político muito grande, né? Discutir língua tem um viés político muito grande. É, com certeza. Olha, Olália, foi uma delícia essa conversa, eu acho que quem escutou a gente, você tem, não, pode continuar se você tiver mais coisas para dizer. Não, eu olhei, passou rápido, né? a gente, eu acho que quem nos escutou aqui, espero que tenha gostado, quem nos ouviu, dá o seu like aí no nosso espaço aqui do Puxa Cadeira, deixa a sua pergunta, eu e a Olália, a gente pode responder por e-mail depois, se você tem uma pergunta pontual, se você quer sugestão de alguma leitura ou de algum programa que a gente possa te ajudar, né? Continuar a formação profissional. Obrigada por ceder seu espaço, por vir aqui compartilhar com a gente esse tempo tão gostoso e eu espero que você continue realizando o seu trabalho aí tão especial e diferenciado no Ceará, eu acho que a gente, o Brasil precisa disso mais do que nunca, né? Precisa de jovens que mudem a história dessa roda aí, né? Que a gente está falando agora. Pois é, eu é quem agradeço, né? Realmente eu fico à disposição se tiver alguma pergunta particular sobre ensino, aprendizagem, formação do professor, eu olhei aqui ao lado, eu disse, o que que eu vou falar? Eu coloquei os pontos, foi tão interessante, porque foi se construindo um discurso, claro que não foi completamente diferente, foi muito melhor, inclusive, né? Então é isso, gente, muito obrigada pela oportunidade, Kátia, parabéns pelo seu trabalho, né? A gente, eu acho que um trabalho como este que você está desenvolvendo, no mínimo, ele valoriza em dois aspectos o contexto da linguística aplicada, né? Que é onde nós nos situamos. A questão relacionada à formação do professor, assim, a ele se ver como um profissional, o professor, ele é um profissional, porque o ensino é um trabalho, por isso que ele tem que se formar, porque, como já dizia Paulo Freire, não é acordando um dia, parafraseando, uma terça-feira de manhã ou a tarde que você se descobre professor, né? A universidade é apenas o início, o curso da graduação. E você também vai ajudar aos alunos que estão lá, né? Para eles, que eles possam perceber como é importante saber português, para a gente saber dizer não, para a gente saber dizer basta, para a gente saber votar e para a gente saber tirar quem nos incomoda. o que é isso. E aí,